Eu tenho que fazer uma coisa que eu não tô com vontade de fazer há muito tempo, mas eu amo a cara dessa coisa. Ah, não, peraí, peraí, se você quer conversar agora, espera pelo menos terminar o show, mas vai começar agora. Jorge, vai lá e faz alguma coisa! Viva! 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 Viva!